Eu acho que, por exemplo, sobre a lei de proteção, o STJ já está adotando nos processos licitatórios nossos, assim que a gente publica um edital, uma intenção de registro de preço, a primeira coisa que a gente recebe lá é a informação das empresas pedindo acesso diretamente ao SEI, a todos os documentos. E aí a gente fica bem preocupado, que às vezes no SEI você coloca até e-mails que você troca, algumas coisas assim. E depois disso, a gente começou a se policiar melhor sobre isso. O STJ investe muito em segurança, a gente tem CPD dualizado, a gente gasta muito com ferramentas. Hoje, especificamente sobre esse assunto de proteção da informação, nós estamos lá vivendo um momento bem particular, que eu diria. O STJ autorizou que nós colocássemos na nuvem os dados pessoais, os dados pessoais que as pessoas têm lá. O primeiro corporativo ainda não, mas como o storage de nós estava com um problema de espaço, eles autorizou. Então foi uma loucura, porque foi aquela confusão entre dado pessoal, o que é meu, o que é do STJ, o que é da minha sessão. Então nós tivemos que fazer uma espécie de uma conscientização em todas as unidades do STJ, explicando que aquilo era um dado pessoal, que você podia colocar no on-drive sem problemas. Então hoje a gente observa que a segurança do dado é muito importante pessoal, para a pessoa. e, nesse sentido, a gente vem sempre investindo lá e, até então, eu achava essas ferramentas de segurança, de fórum, fórum interno, muito caras, muito caras mesmo. Sempre que tinha um processo licitatório, que eu via lá a estimativa de custo, eu falava, meu Deus, como é que a gente tem coragem de pagar milhões num software? Mas a gente volta e pensa como é importante. Vou dar um exemplo para vocês. Os ministros já estão, por exemplo, julgando no tablet, no smartphone, algumas coisas. E, outro dia, um ministro me ligou, dizendo que se teria condições de a gente colocar uma película no monitor, porque, não sei se vocês conhecem o plenário, o plenário é um plenário em arena, e o ministro detectou que um advogado, uma pessoa que estava assistindo, estava filmando a tela do voto dele, ele votando e, ao mesmo tempo, a pessoa filmando. Então, vocês verem a importância que é essa informação e esse evento. Então, vocês verem a importância que é um momento. Eu vou começar. Então, vocês verem a importância?